E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com The Witcher 3, hoje mostrando a poção lua cheia, como consegui-la. Primeiro local, aqui em Oxenford, ao lado, tem essa cabana de herbalista. Então você vai... você vai vir aqui, aqui em Valen ainda, ou Novegrade, não sei. Não sei se aqui já é considerado Novegrade. Vai vir falar com ele. Saudações. Sim. E a poção lua cheia, o efeito dela é aumentar a vitalidade máxima por um tempo. E no nível 3, ela ainda cura uma quantidade de vida igual a toxicidade que você tiver no momento que você está tomando ela. Tá aqui a lua cheia 1. E eu já volto com... É, na verdade, tem a lua cheia melhorada neste vendedor aqui também. Já ia até esquecendo de mostrá-la. Você compra a primeira, compra a segunda, e eu já volto com a segunda localização. Voltando aqui já para pegar a superior, que é a última versão. Tem algo? Tem. Tem. Pra vocês verem, esse cara é um bom vendedor, né? Tem, mas é caro. Ele está realmente incentivando todo mundo a comprar mesmo, né? É, lua cheia superior. O problema aqui é achar aqui. É, por 55 moedas, você já pega a última versão. O local aqui é em Ilhas Skellige. Embora todo mundo já deva estar cansado de saber isso. Aqui, Cairthrode como referência. Aqui no cantinho tem o acampamento dos druidas. Você vai vir falar aqui com o mestre alquimista. Mestre herbalista, desculpa. Que é o gremist. E quanto aos itens que você tem que pegar. Deste lado anão, acôneto, olho de corvo, verbena e visgo. Você consegue aqui, com o gremist. É, ao correste, você consegue comprar do anão de oxen, de, desculpe, de 9 grade. Mostrar aqui a localização para vocês, porque nesse vídeo ele não apareceu. Um dos únicos, talvez o primeiro, não tenho certeza. Ele fica bem aqui, ó. Aqui você consegue comprar álcool o resto dele. Mas álcool o resto você acha em todo lugar. Provavelmente você não vai nem precisar comprar. É, essência das trevas que você vai conseguir matando aparições noturnas. Infelizmente eu não sei um local de cabeça aqui. Onde eu enfrentei aparições noturnas. Mas, é, aparição é um dos monstros que mais aparece, cara. Depois de afogadores eu acho que é o que mais aparece. Então você não vai ter dificuldade com isso não. Você vai precisar de azufre também. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo que eu falo sobre esses ingredientes alquímicos aí. Deste tipo. E gaivota branca, que é uma outra poção também. Que eu também vou deixar o link aí na descrição. Porque eu já fiz um vídeo mostrando onde pegar os ingredientes dela. Então, nesse vídeo aqui era só isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí